E aí galera, hoje eu vou contar a história de um cara muito legal chamado Ken Reeves que é um cara que todo mundo pensa que é norte-americano, mas na verdade ele nasceu no Líbano no dia 2 de setembro de 1964 Eu sou o Júlio Kobich e se você está aqui pela primeira vez dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada a gente fala sobre cultura pop, filmes, seriados e uma série de coisas muito legais Esse ator super famoso tem uma vida super conturbada e é muito emocionante a forma como ele foi reconstruindo a sua vida Keanu Reeves é filho de Samuel Nowlin Reeves Jr. e Patricia Taylor e ele nasceu em Beirute no dia 2 de setembro de 1964 Ele tem uma irmã chamada Kim e duas meio-irmãs chamadas Karina e Emma Sua mãe era dançarina e performer num clube noturno do Líbano onde conheceu seu pai e logo se casaram seu pai viajava muito a trabalho e numa dessas viagens foi para os Estados Unidos e abandonou a família aqui começa a primeira história triste de Reeves mais tarde a família descobriu que Samuel havia sido preso e condenado a 10 anos Keanu Reeves teve diversos padrastos e em 1969 ele e sua mãe e irmã mudaram-se para os Estados Unidos para tentar recomeçar a vida Patricia se casa de novo com Paul Aron que era diretor na Broadway e se mudam para Toronto no Canadá O casamento só durou um ano mas Paul que é a figura paterna mais presente na vida de Reeves e os dois continuam a ter contato e se dão bem até hoje A sua mãe ainda se casou mais duas vezes Keanu Reeves era apaixonado por hockey e também por teatro e era um bom goleiro cujo apelido era parede mas ele tinha problemas de relacionamento e não conseguia se adaptar à escola a dislexia atrapalhava o seu desempenho e só conseguiu lidar com isso já adulto se vocês prestarem atenção até hoje ele tem dificuldades de relacionamento e ele é muito recluso lá em Toronto ele frequentou a escola de artes mas foi expulso antes de terminar o curso aos 19 anos ele entrou no Le Postlums que é uma escola de teatro da comunidade nessa escola sim ele conseguiu seu primeiro papel no teatro Wolf Boy em 1984 sendo que sua estreia é profissional no palco a peça era uma extremamente forte e audaciosa para a época com umas fotos de Keanu Reeves e outro ator em poses provocantes e assim eles se tornaram uma sensação em Toronto dois anos depois o diretor Rob Lowe chegou no Canadá para filmar Young Blood um drama sobre o hockey no qual Keanu Reeves participou em 1986 com apenas 3 mil dólares ele vai para Hollywood morar na Califórnia e tentar a vida em Los Angeles e ele passa algum tempo na casa do seu ex-padrasto Paul Aaron nesse mesmo ano após conseguir o papel de um jovem rebelde no filme Juventude Assassina Reeves chamou a atenção de diretores e críticos por seu desempenho em 1988 ele teve um grave acidente de moto quebrando várias costelas como a sua carreira estava deslanchando ele estava ganhando muito dinheiro e aí Keanu Reeves passou a cultivar a paixão por motocicletas ele aparentava ser bem mais jovem então os filmes que eram oferecidos para ele eram sempre de adolescentes mas ele queria interpretar personagens da própria idade mas acaba que ele ganha muita fama por fazer papel de adolescente em filmes alternativos dos anos 80 um dos mais famosos é o personagem Theodore Logan, o Ted dos dois filmes da série Bill & Ted durante algum tempo ele foi confundido com o jeito do personagem logo a seguir ele filmou Parenthood que foi durante esse período que ele conheceu River Phoenix que é muito importante na sua vida ele se torna o seu melhor amigo mas anos mais tarde morre tragicamente e ele falou que essa foi uma das maiores dores que ele sentiu na vida eu só sei que eu estou ficando aqui Mike? recebeu uma notícia da morte de River Phoenix e era irmão de Joaquim Phoenix outro ator bem famoso Keanu Reeves ao contrário de muitos amigos se recusou a falar sobre o caso ou fazer homenagens ele ficou bem recluso nessa época ele não foi nem ao velório e nem ao enterro quando ele não tinha escolha para falar sobre essa história ele apenas dizia que foi um choque terrível e um acidente que não conseguia entender o que tinha acontecido o River Phoenix era um grande amigo do Keanu Reeves vocês lembram que eu falei antes que ele era bem recluso e tinha dificuldade para fazer relacionamento então quando ele consegue achar um amigo isso vira uma forte motivação para ele e essa tragédia acaba que afeta em muito a sua forma de pensar o mundo e a sua forma de enxergar a sua carreira o River Phoenix tinha uma ideia de fazer a sua carreira de um modo que não se subjugasse as vontades de Hollywood o mesmo Keanu Reeves vai fazer durante toda a sua vida um exemplo disso é num filme que nunca chegou a ser produzido em que Keanu Reeves faria o papel de um morador de rua ele chegou a ficar um belo de um tempo na rua vendo como os moradores de rua faziam numa noite ele chegou a levar todo esse pessoal para o McDonald's para comer e pagou para eles se divertirem saíram muitas fofocas nessa época dizendo que ele estava na sarjeta e que estava muito deprimido mas na verdade era apenas um estudo para esse papel em 1999 ele ficou na 27ª posição na revista Empire na lista das 100 maiores estrelas cinematográficas de todos os tempos o grande sucesso da sua carreira até então é um filme chamado Speed e esse filme ele estrelou ao lado de Sandra Bullock a história era de um agente de polícia que tenta impedir que um ônibus ande abaixo de uma certa velocidade pelas ruas de Los Angeles ou ele iria explodir não parecia que ia ser um sucesso de jeito nenhum porque é um filme simples mas que a Andrew Reeves conseguiu fazer com que o papel crescesse e foi muito sucesso também é bem interessante que nessa época ele usava um cabelo comprido e apareceu nas filmagens de cabelo cortado bem curtinho e ele alegou que não existia nenhum policial da SWAT com cabelo comprido ou seja, ele se dedicava muito aos papéis que ele fazia uma outra coisa muito interessante é que os produtores queriam uma sequência só que o Andrew Reeves leu o roteiro e não gostou porque a história se passaria num transatlântico e aí ele pensou como é que tu vai controlar uma velocidade alta num transatlântico nem deve ser tão rápido assim não vai ter sensação de velocidade as pessoas podem pular no mar e ele acabou que ele previu que seria um fracasso e foi de verdade um fracasso que talvez tenha salvo a sua carreira em 1997 ele fez um filmaço chamado O Advogado do Diabo e lá ele divide a tela com Al Patino esse filme é realmente muito legal e eu aconselho a quem não assistiu ainda a assistir já na sequência de sua carreira ele grava um filme que foi o divisor de águas no cinema chamado Matrix e ganhou um dos maiores destaques de 1999 e que acabou por revolucionar a indústria cinematográfica da época com efeitos visuais muito avançados e muito legais ele também participou das sequências de 2003 Matrix Reloaded e Matrix Revolution e ele atuou em todas as cenas dispensando o dublê e ele mesmo lutava o Kung Fu e foi muito elogiado pelo seu treinador uma coisa muito legal também desse filme é que ele doou boa parte dos seus looks para o pessoal que fez os efeitos visuais que realmente foram sensacionais em 2006, 12 anos depois de atuarem juntos em Speed Keanu Reeves volta às telas com a atriz Sandra Bullock em A Casa do Lago que foi dirigido por Alejandro Agreste foi um grande sucesso principalmente no Japão e aí no Japão tem um outro filme que é muito legal que é Os 47 Ronins que conta a história de um grupo de samurais que foram forçados a se tornarem Ronin ou seja, samurais sem um senhor de acordo com o código de honra samurai ele é muito legal, ele foge um pouco dos padrões de Hollywood mas vale a pena assistir em 2020 estavam previstas as filmagens para o Matrix 4 mas por causa da pandemia isso atrasou depois de muitos anos gravando poucos filmes e a maioria independentes Keanu Reeves fez diversos projetos entre 2016 e 2017 e estreou cerca de 8 filmes e um deles ganhou destaque chamado Bill & Tedes que é a terceiro filme da franquia um dos fatores para esse afastamento que foi alegado na época é que ele se dedicou a cuidar de sua irmã que estava com leucemia e ele começou a fazer diversas doações coisa que ele não gosta de ser público mas é sabido que ele fez diversas doações para instituições que tratam câncer e que fazem pesquisa sobre câncer Keanu Reeves também tem uma estrela na calçada da fama em Hollywood e ele teve um relacionamento com a assistente de produção Jennifer Simon que era assistente de produção do então cineasta David Lynch o relacionamento era mantido com muita descrição e ela engravidou do ator e mais uma tragédia aconteceu o bebê antes do nascimento faleceu e cerca de um ano após esse rompimento Jennifer sofreu um acidente de carro e também veio a falecer Reeves ficou muito abalado prestou condolências e nesse caso ele compareceu ao funeral mas sempre manteve a descrição em relação ao assunto ele vivia em hotéis na década de 90 andando de moto e tocando numa banda grunge chamada Dog Star da qual foi baixista até o fim da banda em 2002 Keanu Reeves é um dos atores que eu mais gosto eu fiquei fã dele na época do Matrix e continuo curtindo os filmes dele até hoje e você, qual filme do Keanu Reeves você mais gosta? deixe aqui nos comentários um abraço e até o próximo vídeo